Então, mas é isso que eu te falo. Quando a gente vai fazer uma fusão e, por exemplo, de caso pensado, que nem você fala assim, ó, coloquei ali, fiz a foto, fiz o fundo no mesmo ângulo e tal, esse fundo você usa aqui e tal, tem um direcionamento. Cara, é show de bola, o negócio tudo se encaixa, assim, você monta aquilo ali, é gostoso, sabe? Sim. Agora, quando a pessoa vai lá, faz uma foto qualquer e ela nem imagina o que vai atrás, assim, chega lá, vai decidir depois, aí o cliente fala assim, ah, eu quero um fundo de pedra, daqui a pouco, ah, não, quero uma montanha, quero não sei o quê. Cara, isso é terrível, porque não tem um planejamento no job. Exato. Isso é terrível, cara. É, porque quando você não sabe o que quer, qualquer coisa... Qualquer coisa serve. E aí você vê, às vezes, você vê trabalho na rua que, sei lá, a fotografia, a luz tá vindo da direita pra esquerda, o fundo tá do contrário. Sim. Aí você fala, não, cara, eu bato o olho e já sei o que é, né? Fala assim, não foi planejado, né? Aí você falou um negócio que é bem interessante. Você anda na rua vendo as coisas e analisando... Nossa, minha mulher quer morrer com isso aí. Tô tipo, puta merda, essa foto aqui poderia dar um negócio aqui, poderia arrumar assim. Olha essa foto, tá toda errada, igual você falou, pô, você anda na rua, você vê que a fusão tá totalmente errada, porque não segue uma luz. Você tem esse olhar crítico no dia a dia com tudo? Tem. Esses dias eu tava subindo no sonda no mercado lá perto de casa, aí tem uma escada rolante, assim, tem um cartaz, assim, de lá. Aí eu peguei e bati o olho e falei assim, nossa, o recorte do carro. Aí a mulher falou, meu, desliga, meu, desliga um pouco. Eu falei, minha mãe, não tem como, eu olhei, o olho já foi lá, assim, ó. Tipo, tá errado o negócio. Porque eu sou assim também, se eu tô num shopping, se eu tô andando num lugar que tem uma publicidade, que tem uma foto, cara, eu olho aquilo e eu falo, porra, que foto bonita, olha, tem uma luz aqui, tem um negócio aqui, tem uma expressão. Eu falo, nossa, que lindo. Mas quando tem coisa feia, você fala, puta que pariu, cagado. Como é que soltaram isso, assim? Como é que soltaram isso, né? E aí, e é assim, e é, e é, cara, é batata. Quando você vê aquela coisa que já te gera uma estranheza, você fala assim, isso aqui é coisa de última hora. É. Alguém não pensou, alguém quis enfiar um fundo, quis trocar alguma coisa que não deu certo. Não, você sabe que eu já até peguei coisa minha, assim, na rua. Eu tinha feito uma campanha pra um mercado. Você não curtiu? É, não, sabe o que aconteceu? Eu fiz uma foto, acho que era pra um mercado. E aí os caras, entreguei só a foto, eles iam aplicar em algum outro. Fundo e tal, não sei o que, até tudo bem. E aí foi bater um verniz em cima. Aí acho que o cara que foi fazer a máscara da gráfica, não sei o que, do verniz, catou o cabelo da pessoa. E em vez de, sei lá, pedir um canal alfa, alguma coisa assim, eu mandaria, né? Sei lá. E aí o cabelo da pessoa ficou, o verniz ficou quadrado. Entendi. Assim, quem não manja, talvez nem percebesse. Mas eu olhei assim, eu falei assim, nossa, o verniz bateu, tipo, fez um capacetão, né? Da pessoa. Ficou todo angulado. É, não acompanhou o cabelo, né? Da pessoa, tipo, fez uma máscara cortando assim. É, o sobrinho do dono. Aquela velha história. É, às vezes acontece. Quantas vezes você não ouviu isso aí? Não, eu tenho alguém que... Meu sobrinho foi mais barato. Acontece. Às vezes acontece. Defesa. Deputado. Depress... Depressão. Depressão. Depressão de feивают bola de feilação.